Música Olá pessoal, sejam muito bem vindos, está começando mais um vídeo aqui do canal Tudo Xixe e Misturado É o quadro Xixiando na área pra vocês E hoje continuando nessa semana com reviews, análise dupla aqui no nosso canal Hoje eu trago pra vocês, primeiro produto temos aqui na minha mão Ruka Flavor Saver Você já sabe, você traz ideia do que se trata esse produto? Ele, na minha opinião, otimiza o trabalho, todo o trabalho de fumo, carvão, passagem de ar Você vai conferir aqui com exclusividade inédito em canais Zé Arguile aqui no TSM, beleza? Segundo produto de hoje, abacaxi Um sabor muito único que a galera gosta com certeza E hoje você vai conferir Beauty Tobacco Abacaxi Muito legal, a embalagem já chama muita atenção Mas eu vou falar só daqui a pouco pra vocês Lembrando que o Tudo Xixe e Misturado é um oferecimento de Música Garanta os melhores produtos pelos melhores preços no galeradonarguile.com.br E o cupom de desconto canal TSM pra você garantir 10% de desconto em todos os produtos não promocionais do site Que sempre representam a grande maioria, beleza? Vamos para o nosso How to Pack, voltamos daqui a pouco pra falar de cheiro e sabor E também da funcionalidade deste produto aqui Ruka Flavor Saver só aqui no TSM How to Pack aqui no TSM e hoje trazendo pra vocês aí Beauty Tobacco Abacaxi É o Pineapple aqui no Tudo Xixe Misturado Vamos falar também a respeito, né? Como você já ouviu aí do Ruka Flavor Saver Muito legal, já agradecendo o pessoal da de Rufa por ter enviado para nós Vamos hoje fazer um preparo então com alumínio, usando o garfinho E também o furador aí do Felipe Zagabria Zaza, muitíssimo obrigado Mostrando primeiramente pra vocês o corte da Beauty Tobacco Temos aqui ó, um marrom médio Marrom médio com folhas também médias E a presença de galho não é tão notável assim Quando tem, eles não fazem tanta diferença porque eles são galhos bem pequenos, pessoal Ó, vamos abrir agora pra vocês conferirem aqui o Ruka Flavor Saver Abrindo ó, pela primeira vez, novinho, novinho em folha Não tô usando pela primeira vez, mas estou abrindo pela primeira vez esse aqui Do que se trata o Ruka Flavor Saver, né? Aqui ó, ele parece um, o pessoal fala caracol, né? Ele tem todas umas ondulações aí Pra que que ele serve? Você vai colocar em cima do roche Óbvio, né? Depois com alumínio, furadinho E ele, o próprio nome diz, né? Ele vai salvar a essência Mas na minha opinião, ele vai otimizar a sua sessão Ele não vai ter aquele contato direto com o tabaco Ele vai só jogar calor dentro do seu roche Não tendo aquele contato de carvão e fumo E que vai otimizar Ele deixa muito saboroso Ele não faz você perder volume de fumaça E, aliás, na duração você ganha, né? A comparação com o alumínio, na minha opinião É um acessório bacana de se usar Mas às vezes o pessoal fica um pouco irritado de usar Quem usa, usa algumas vezes E não é um acessório que sempre é usado nas sessões Beleza, pessoal? Agora vamos para os fast-forward Aqui no Mocha Bowl Predator Essa pessoa é um show de bola E daqui a pouco a gente volta pra falar de cheiro e sabor E também da funcionalidade Pra vocês conferirem de Roca Flavor Saber Aqui no TSM Beleza? Vamos lá E aí 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 Roche preparado, o setup montado aqui no TSM para fazer essa análise dupla do vídeo desta semana que é Pure Tobacco Pineapple junto com Ruka Flavor Savor estamos aqui com o setup Chica Soriabist com uma mangueira brazuquinha crome o Roche como você pode acompanhar é um Muka Bowl junto com alumínio e o Ruka Flavor Savor e três peças de carvão hexagonal além do pratinho que já vem no Chica Soriabist você que gosta deste arguilha em breve vai ter uma análise completíssima aqui no nosso canal primeiro falando do cheiro de Pure Abacaxi ele tem um gosto muito padrão, um cheiro, perdão, muito padrão assim como as outras abacaxis do mercado nacional e internacional as mais famosas aí tem a argeline e também a Ruka Fina e agora a Pure chega para lançar essa nova concorrência em relação aos fumos de abacaxi um fumo que nunca, em nenhuma experiência, chegou a ser muito próximo do natural tem aquele toque artificial, mas é gostoso é curioso dizer isso a respeito mas é um sabor que agrada por mais que não chega muito próximo aí da fruta ele não chega assim tão longe mas ele tem algumas particularidades que o tornam um pouco artificial vou mostrar um pouco do volume de fumaça o volume de fumaça sempre muito bom da Pure eles apresentam um tabaco com um melaço muito, mas muito bacana os fumos da Pure eles costumam ser bem melados essa presença do mel junto com a glicerina promove uma grande quantidade de fumaça desde que também conte com um preparo muito bom tem que aliar sempre os fatores para ter aí um resultado no mínimo satisfatório para você que acompanha o nosso canal o gosto ele é muito fiel ao cheiro não tem muito o que dizer a respeito dessa fidelidade é muito, muito igual o gosto de abacaxi, volta a dizer, é muito também igual ao cheiro tem aquele toque artificial, mas que é bacana reiterando a informação nota aqui no TSM, são duas do propósito e a nota pessoal nota do propósito, eu sempre vou colocar o abacaxi nunca vou conseguir colocar 10 pelo fato dele ser novamente artificial então vou dar uma nota 8,5 já o meu gosto, eu já achei muito bacana assim como o Rucafine e a Argeline só que esse apresenta o que? mais volume de fumaça e um sabor não tão doce quanto as outras duas que eu citei anteriormente e dou uma nota 9 para vocês agora vocês estão acompanhando aí uma imagem do Rucaflavor Saver de como ele é trabalhado de como ele é colocado no roche como você coloca os carvões como você pode tirar os carvões também e essa ponta que você pode realmente encostar pois ela não esquenta por mais que isso dê um certo medo ela não esquenta muito interessante essa parte pensada aí pelo pessoal que criou o Rucaflavor Saver que é um produto que foi inicialmente vendido lá no Rucajohn um site americano é um produto que ele vai otimizar a sua seção ele não vai proporcionar esse contato direto com o carvão e o que isso significa? para você que nesse começo está tendo dificuldades o Rucaflavor Saver é muito bom e para quem fuma com muitas pessoas que às vezes o cuidado com a rotação do carvão é um pouco complicada é um acessório que facilita que proporciona um conforto para o pessoal que sempre fuma em galera eu costumo fumar aí com mais de uma pessoa eu não costumo fumar muito sozinho então o Rucaflavor Saver cai muito bem show de bola duas notas também nota do propósito eu vou dar uma nota 9 por que 10? por que não 10, saca? porque ele é um como vocês viram no vídeo na imagem ele é um pouco menor que o Mukabou e também com os demais roches então ele sempre vai sobrar um pouco ele vai faltar um pouco de espaço em relação a grande maioria dos roches do mercado nacional então o que quer? talvez dependendo da sua sessão se você fizer um mix talvez não pegue tanto o sabor assim como você espera como seja a sua expectativa mas é um produto que funciona muito bem com um preço muito acessível e que vale a pena comprar para fazer as suas sessões e ver o que mais te agrada seja o Rucaflavor Saver seja só o alumínio ou até mesmo o controlador de calor minha nota eu também dou uma nota 9 somente por essa questão a mesma do propósito se fosse um pouco maior ele atenderia com uma nota 10 tranquilamente beleza? você que está assistindo pela primeira vez botão vermelho de inscrever-se para conferir todos os vídeos do nosso canal além de curtir essa curtida ajuda muito o TSM para divulgar cada vez mais o mundo do Arguile aqui no Youtube e você compartilhe nas redes sociais conto com a sua ajuda muito obrigado pela sua companhia até o próximo vídeo valeu!